A tristeza Pode vir ao anoitecer Mas a alegria virá pela manhã A sua dor pode te enfraquecer Mas a mão de Deus vai te fortalecer A tristeza Pode vir ao anoitecer Mas a alegria virá pela manhã A sua dor pode te enfraquecer Mas a mão de Deus vai te fortalecer Não se preocupe Tudo vai melhorar Não se preocupe